Com a mudança da estação, a chegada das pragas de insetos e moluscos mudam a rotina do Departamento de Controle de Pragas Urbanas da cidade. Além dos caramujos africanos, encontrados em terrenos baldios como estes, infestação de ratos e baratas ficam no alvo deste setor da cidade que aumenta o rigor das desratizações na orla da praia e desinsetização nos bueiros da cidade. A população pode ajudar com denúncias de locais onde ocorre este tipo de invasão de ratos e baratas. O fiscal ou médico veterinário vai até o local e faz a abertura da caixa de gordura ou do bueiro para verificar a quantidade de baratas naquele local e se necessário for, a gente faz a aplicação de um inseticida para controle. Em casos de caramujos africanos, a bióloga responsável pelo setor alega que já foi feito um estudo deste tipo de espécie encontrada na cidade. Todas as vezes que a gente precisou encaminhar essas amostras para o Fiocruz, no Rio de Janeiro, eles são especialistas em malacologia nesses caramujos, eles vieram com um laudo negativo para parasitas que trazem danos à saúde. O Centro de Controle de Pragas Urbanas de Balneário Camboriú recomenda que sempre seja feito o procedimento da pega do caramujo com luvas para não ter contato direto com a pele. Quando pegar, colocar num saco e pisar em cima, para que a concha seja quebrada, evitando possíveis focos de dengue. Daí sim, esse material muito bem fechado pode ser depositado diretamente no lixo. Eles não indicam que a pessoa incinere ou que coloquem sal na espécie, porque dessa forma não vai eliminar o bicho de jeito nenhum. No caso de quem gosta de ter plantas em casa, as pragas são outras. Durante a primavera, o maior índice são de formigas mesmo, lagartas, às vezes, que atingem certas plantas. Então, o inseto que mais prejudica as plantas mesmo é a formiga. Com a chegada do mês de setembro, vem aí a primavera. Mas nem tudo são flores. Por conta do clima que fica mais aquecido, os insetos também começam a aparecer. Cupins, taturanas, besouros. Uma boa higiene do local auxilia no combate. A bióloga alerta ainda que formigas e baratas são transmissores de doenças, porque transitam por locais contaminados antes de passearem por louças e alimentos. E aí Abertura